TV da Fronteira, comunicação une pessoas. Na tarde de ontem, terça-feira, foi empossado interinamente como prefeito municipal o vereador Clodoaldo Alves dos Santos. O mesmo ficará à frente do executivo pelos próximos dez dias. Tempo esse que o prefeito municipal, Helio Surdi, se afasta para tirar parte de suas férias. Para o prefeito municipal, Helio Surdi, é um momento de alegria. Esse alinhamento que tem com o vice-prefeito Vandão, para que os vereadores aqui do município de Bom Jesus do Sul possam estar assumindo o poder executivo do município, assim quando necessário. Ao final do ato da transição de cargo do prefeito Helio Surdi para o vereador Clodoaldo, conversaram com a imprensa e falaram do alinhamento pelos próximos dez dias à frente do executivo. Acompanhe com a gente. Um momento importante que nós vivemos no município de Bom Jesus do Sul, um momento esse que tem um entendimento muito grande entre o executivo e o legislativo. E especialmente um momento onde tem um entendimento do nosso vice-prefeito, Vandaleis Calco, Vandão, do nosso presidente da Câmara, do nosso vice-presidente da Câmara, dos nossos vereadores da base, que tivemos o entendimento de que no período de férias exercido pelo prefeito, nós estaríamos passando o executivo para cada vereador da base, para que pudesse assim ficar por um período de dez dias assumindo o executivo municipal. Já tivemos no ano passado o vereador Genuinho Demarque, exercendo a função de prefeito por dez dias, tivemos o vereador Gilamar Sabe no início deste ano, quando ele também esteve à frente do executivo municipal por dez dias, e agora nós passamos a chave do executivo municipal de Bom Jesus do Sul às mãos do vereador Clodoaldo. Não tenho dúvidas que o trabalho irá continuar da melhor forma possível, quando nós acompanhamos a posse do vereador Clodoaldo, ele conclamando aos vereadores e aos nossos funcionários, para que estivesse juntamente com ele, para que estivesse dando continuidade naquele trabalho que vem sendo executado no município. Entregamos o município ao vereador Clodoaldo com um trabalho bastante amplo em todas as áreas, tanto na educação, na saúde, na agricultura, no rodoviário, na assistência social, enfim, no esporte, todos os setores trabalhando integrados para que pudesse assim a administração andar a passos largos. Então eu quero aqui parabenizar o vereador Clodoaldo, quero desejar sucesso a ele, que nesses próximos dez dias possa estar conduzindo da melhor maneira possível o município de Bom Jesus do Sul, que é um município que tem feito investimentos nas mais diversas áreas, e que se tem projetado bons investimentos para o ano 2023. Esperamos que a gente possa concluir todas as nossas obras que planejamos lá no início do ano 2023, com o apoio da Câmara de Vereadores, com o apoio agora do prefeito em exercício Clodoaldo Alves dos Santos, e que nós possamos chegar no final do ano e dizer que o nosso trabalho foi concluído com sucesso. Então tenha sucesso, vereador Clodoaldo, agora prefeito Clodoaldo, que a população espera muito de nós, líderes políticos, para que a gente possa sim estar levando investimentos que venham atender os anseios da nossa população. Isso demonstra não só o compromisso que o vereador tem, o bom entendimento que temos dentro do nosso grupo político, como também demonstra a tranquilidade que o prefeito Hélio tem em repassar o comando da administração municipal para os vereadores. Os vereadores que nada mais são do que legisladores e fiscais, e fiscais da boa aplicação dos recursos públicos, da boa utilização dos bens públicos, e o prefeito Hélio demonstra isso, demonstra a saúde que existe dentro da administração municipal. Ou seja, o prefeito Hélio vem administrando o município com todo o carinho, com todo o cuidado, com muita seriedade, com muita responsabilidade, e tem a tranquilidade de, nos seus períodos de afastamento, por motivos de férias, estar dentro desse entendimento que temos com o vice-prefeito Vandão, repassando a administração municipal aos vereadores. Vandões já assumiram o vereador Genuíno de Marque, já assumiu por um período de dez dias dentro dessa gestão, o vereador de Lamar Sabe também assumiu por dez dias, e agora eu estou assumindo também por esse período de dez dias. Falei ao prefeito Hélio que o nosso compromisso é dar seguimento a esse maravilhoso trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Hélio, conforme ele relatou, vários investimentos, muitos recursos já viabilizados, aguardando serem liberados, o município bem administrado, uma infraestrutura muito grande construída e muitas obras sendo construídas. Então, o município de Mons do Sul é um município que não é difícil de administrar. Nós queremos seguir essa administração, dar andamento nesse trabalho que o prefeito Hélio vem realizando com muita responsabilidade, com muita seriedade, para que o município possa continuar crescendo e se desenvolvendo. E nós, ao lado do vice-prefeito municipal, com o apoio dos nossos servidores, faremos isso da melhor forma possível. Legenda Adriana Zanotto